Meu nome é Raul Marcola, sou técnico em agropecuária, trabalho na Cravil já há vários anos e o objetivo da Cravil nesse campo tecnológico aqui é mostrar as variedades e adaptação delas no Alto Vale do Itajaí e Médio Vale. E também na região serrana. Então nós precisamos aqui demonstrar, somos 21 variedades, a qual já estão testadas e esse ano nós temos uma variedade nova que é o sorgo silageiro gigante Santa Helena, que é uma variedade que estamos testando ainda. Então eu vou mostrar depois, mas é uma variedade que também parece promissora. Também eu gostaria de mostrar para vocês a silagem do capim capiaçu, o qual nós fizemos ano passado. Ela está em perfeitas condições, ela foi corrigida, a matéria seca com carolo de milho, para que dê um aspecto bom conforme a silagem necessita. Esse é o sorgo silageiro gigante Santa Helena, né? Eu queria mostrar para vocês que é um sorgo realmente bastante promissor, ele tem a cana bem grossa, né? Bem resistente, eu acredito de patombamento, né? Ele chega de 4 a 6 metros de altura. Então aqui ele já deve ter com uns 3 metros de altura. Então ele vai fornecer bastante matéria verde, né? Ou matéria seca depois de forma de silagem. Então é uma variedade que nós estamos testando para ver se nós botamos ele no portfólio de sementes da Cravil para comercialização no próximo verão. Então, todo o pessoal que precisa de orientação sobre pastagem pode procurar os técnicos das lojas da Cravil, o qual eles estão hoje preparados para dar orientação e saber qual variedade que melhor se adapta aqui no Alto Vale e região da Cravil. E aí